Sim, não é mentira, não é clickbait, nós finalmente estamos trazendo Five Nights at Freddy's aqui no canal. Quer dizer, tudo bem que eu já trouxe um vídeo dele há muito, muito, muito tempo atrás. Eu suponho que vai ficar duas semanas, tipo, hoje e a semana que vem com esses vídeos de FNAF, porque assim como eu fiz com Five Nights at Candy's, eu pretendo zerar esse FNAF. E aliás, eu descobri agora abrindo o jogo, porque eu não abri naquela época, pensei em botão Unlocks pra dar essas coisas de poder limitar, do Noites mais rápida, ou mapa radar, mapa radar, né, mostrando onde estão as animais. E eu fiquei surpreso, achei que só tinha isso no celular, e isso apagando e tal. Mas não, tem no que eu já pensei, mas é lógico que a gente não vai usar, né, porque, pô, princípios, né, meio que vamos ser um ser humano decente aqui. E bom, bora New Game. Eu tô bastante ansioso, nossa, eu... Nossa, eu nem dei introdução, né, bom dia, Pesco Mães Beleza, como vocês estão? Pô, espero que vocês sejam bem e tal. Ai, eu sei que eu tô muito feliz, nossa. Essa noite, a gente já sabe que não tem muita coisa, mas... Nossa, esse sinzinho. Mas, né, vamos deixar pra ouvir o Fone Guy. Caralho. Eu tô muito feliz por estar trazendo o FNAP, agora... Ah, vamos tirar o óculos, foda-se, não, porque eu não tô enxergando nada. Eu poderia traduzir, mas acho que todo mundo que esteja assistindo o vídeo já sabe, essa, de cor e só o Thiago, que esse cara fala, porque viu 30 minutos vídeos de teoria. Então, vamos deixar o senhor ir falando. Tá, não, tem nada pra... Nossa, o negócio aqui, ó. Regras pra segurança. Não corra, não yell, não sei o que, não grite, não faça cocô no chão, pique perto da sua mãe, não toque no Fred, não, né, brigue e saia antes de escurecer. Vamos festejar. Um local mágico, claro, 100%, né? Caralho, olha esse desenho. Segurança pessoal, olha a guerra, hora de ordem. Aí vocês estão falando, nossa, que burro, tá gastando energia aqui, eu sei. É que eu tô muito feliz por estar, tipo, é uma nostalgia de eu lembrar como era a FNAP. Eu quase perdi o control pra assim dar lanterna. Mas não tem lanterna, não. Ah, só me years, aconteceu uma coisa, mas nada pra se preocupar, né, claro, claro. Uma pequena mordida, eu diria, não? Não é nada pra se preocupar. Wander, bebe, bebe. Agora eu acho que ele vai ensinar um pouco da mecânica e tal. Eu só consegui ser vesco num nível, não sei, tem que ficar no meio da frente. Whirlpool? Eita, eu vi um som de batida na porta, na gravaçãozinha, eu vendo? Já teve que bater na porta dele. A cara desse bone. Pelo que eu vi também, sabe... Todo mundo sabe do easter egg do Golden Fred? Pelo que eu vi, as noites... Caralho! Nossa, o primeiro X.Me que eu recebo. Pelo que eu vi, a maior chance do Golden Fred aparecendo nesse cartaz aqui é na noite 1 e na noite 5. Se eu não me engano, ou na 5 ou na 4, né? Noite 1 e 4 ou noite 1 e 5. Que esse é o que ele mais tem chance de aparecer ali no negócio, assim, que abrir a câmera e fechar rápido. Nossa, eu tô com 69 de bateria, tá? Como eu guardar, economizar, né? Porque perder na primeira noite... Nossa, ia ser tão triste perder na primeira noite. As portas, mano, que não faz nenhum sentido quando eles acabam, elas levantam. Absolutamente necessário, que é fechar as portas. Ah, caralho, acabou do nada. Tá bom. Eu sei que pode mudar essa coisa de regras também, se eu não me engano. Ah, agradecimentos do gerente, né? Tens que conseguir de ler essa última pergunta. Nossa, dá muita vontade de ficar tentando procurar os easter eggs e tal. Oi, tu, ó. Nossa, eu não consigo esconder, eu tô muito feliz de estar trazendo esse jogo. Caralho. E naf é uma coisa que, acho que assim, como muitos de vocês, marcou muito a minha infância. Opa, tô ouvindo já a música do Grande Foxeira. Foxão da massa. Olha lá, eu quero easter egg jogo. Pra isso que eu pago na internet. Eiii. Caralho, quebramos o sistema. O Rony não foi o primeiro a sair. Isso foi uma surpresa. Ah, o Rony já saiu também. Ótimo. Quer dizer, o oposto de ótimo, eu diria, na real. Mas... Não dá nem pra jogar em tela cheia, pra vocês terem noção. Tô jogando em modo janelo. É, ouvir som de passo, foi... Da Ticosa. Tico. Nossa. Tá, ela tá na cozinha, beleza. Caralho. Jogar isso me lembra, na época do canal, que eu... Que trouxe videozinho de teoria... Eu nem besta mesmo, mas... Era basicamente eu leio um bagulho. Caralho, era uma vergonha, mas... Pô. Uma parte... Legal do canal. Fazer. Vai perder o Bonnie. 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 Tá, tá, o Bonnie tá lá. Cadê a Tic? Tic, Tic. Ah, acho que ela tá na cozinha, né? Tá fazendo esses sons. Bonnie não quer atacar. Bonnie é o verdadeiro pacifista, e não o Fox, como todo mundo dizia. E quem ia te salvar, só que te matava de ataque cardíaco. É tão indícola a vista dessa teoria. É tão bom que na época, muita gente realmente defendia com minhas e dentes que o Fox era do bem. Não vou negar que eu, talvez, fosse uma daquelas. Eu tenho que conter essa minha empolgação, senão eu acho que é um pouco difícil conseguir terminar isso. Nossa senhora, que susto. Do nada, o Bonnie já... Olha, as orelhinhas ali dele. Bora economizar bateria, né? Ah, já saía, ué. É comportado esse Bonnie, né, gente? Poxa. Ih, a Ticosa já... Meteu-lhe a bicada na parede. Mano, e pensar que por causa que ela fazia som na cozinha, os caras agora no Security Grid fizeram com que a Ticã, porra, comesse lixo. Tipo, calma, antes era só um puta de um easter-ack pra uma câmera que não funcionava, pra virar uma coisa do personagem. Também porque ela tem um babador escrito Let's It, né? I, 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 I don't believe que ela voltou. Tá, ela voltou. Tô louco, Ticca. Parece mais louco. Nossa, que susto, porra. Ah, ele já vai aparecendo na minha porta, ó. Ah, easy! Com Bans for Satan na primeira noite, easy! Fácil! Porra, ProGamer que chama. Mano, eu tenho quase certeza que tinha algum comando pra deixar o jogo em tela cheia. Só que eu não sei qual é. Ai. Eu vou esperar, agora vamos, já matamos a saudade, agora vamos tentar não morrer na noite 2. Seria bem ridículo. Ah, tá te ouvindo. Caralho! É, realmente, eles são mais ativos, meu amigo. Claro que eu vou olhar as câmeras propriamente, mano. Deixa na minha mão que tá seguro o seu restaurante. Eu ouvi que ele se torna muito mais ativo no escuro, então, hey, eu acho que isso é mais uma razão de não correr fora de energia, certo? É, não gastar energia não é aqui, não é aqui, não é aqui. Eu também quero enfatizar a importância de usar as luzes de porta. Há lugares de blind spots para a câmera de vista, e aquelas blind spots tem que ir à frente de suas ruas. Então, se você não encontrar algo ou alguém na sua câmera, tenha certeza de que cheque a porta. Você pode ter apenas alguns segundos para reagir. Não é que você não estaria em casa. Não é que eu não encontrar nada. Também, cheque a porta em Pirate Cove, para clicar em casa. Pirate Cove, lógico. O que você está na sua casa parece que é uníquo, se ele se torna mais ativo com a câmera. Oh! Oh! It's me, it's me na parede, que da hora! Oh, mudou, mudou a coisa aqui. Local, pizzaria, tito, fe... Nossa, que da hora, pegamos um easter egg, pegamos um easter egg. Caralho, que legal, que legal. Oh, da hora, da hora, pegamos um easter egg, se gostei. É, Bonnie? Ui! Nossa... Caralho, que me assusta, mano. Oh, impossível, que ele é. Tá bom. Tá bom, Bonnie. Se você quiser ficar aí, mano. Eu fico aqui, não abra a câmera também, mano, beleza? Tá, eu ouviu o som de passo, ele saiu? Tá, o som de passo indica que ele saiu. Tá, 69 é um número perigoso para uma da manhã. Não vou negar. Eu acho que a bateria de FNAF acaba mais rápido do que a de... Do... A bateria de FNAF acaba mais rápido do que a de FNAF. É, o Pernet, acho que é 500 e tal. Tá, tica, tá. E o Bonnie, it's me, mano. It's me too. It's me too. O Foxy, porra, comportadinho, mano. Como deveria sempre, tá? 60%, ainda é 2 da manhã, um pouco perigoso. Gostaria de estar mais seca agora. Acho que eu já vou aproveitar e fazer a noite 3 aqui, porque, né? Imagino que as noites 4 e 5, aí sim, que vai começar uma sequência de mortos incrível. Ninguém na parede pouco. A tica prontinha para me fuder. 3 da manhã e 48%. Gostaria de estar melhor, mas... Nem todo mundo tem uma vida boa. Não, mas se não quiserem atacar também, eu não jogo. Susto, desgraçado. Tá, já saiu? Esperar um 28% só disso. Sacanagem, não, vamos não. Tô com medo. Era morrer. Ouvi som de passo. Já não gosto disso. O Foxy já tá preparando pra sair. Isso é um grandíssimo problema. Olhei ele pouco na última hora. O Foxy já já vai comer meu cruzinho. O que que eu disse? O Foxy já saiu. O Foxy já saiu. O Foxy já saiu. O Foxy já saiu. 21% ok. Estamos mais seito do que a gente estava no meio da noite. 21% é uma quantia legal. Eu gosto. Vamos voltar aqui a câmera para os dois. Para garantir. Ai caralho, que susto o Foxy já saiu. Nossa. O pior que é o que me dá medo é esse. Que dá. Não é nem a aparência dele. Não vou nem procurar mais eles. Vou ficar só nessa estratégia aqui. 9%. Isso não é uma quantia que eu gostaria de ter. Aí passamos a noite 2. Seguidas. Agora vamos para a última noite deste vídeo. Talvez, não sei se eu vou gravar tudo em sequência. Talvez eu grave para já pegar a manha da mecânica. Já vou economizar. Não vou nem começar gastando. Nossa. Agora que eu ouvi aqui. Olha os pixels. Se eu não me mostro a idade do jogo. Clique de infusion. Vamos esperar até 95%. Opa. Obrigada. Lógico, ninguém se compararia a ninguém. Eu não me lembro que eles morreram. Isso não é o que eu quero dizer. Mas, de qualquer forma, eu não me lembro que eu não me lembro de ter muito tempo. De coisa, já saiu e eu olhei o Foxy aqui uma vezinha só para mim. Eu tenho um ideia. Se você tem que se caixar e quer evitar que você estivesse em um freddy, você pode tentar pegar a manha da mecânica. Você sabe, você pode ter um freddy. Então, talvez você não pense que você está em um freddy. Então, de novo, se eles acham que você é um caçombo, eles podem tentar pegar um esqueleto mental ou qualquer coisa, não sei como isso vai funcionar Sim, não importa, peguei isso, é melhor não ficar acusado Ok, eu vou levar você para isso, vejo você no outro lado Nossa, eu clico duas vezes, que agonia, sem querer Aqui e aqui, só pra, né, dar aquela check-up O Bonnie ainda nem saiu, mas... Ah, vamos parar de gastar energia na porta da esquerda, então Duas da manhã, ok, uma quantia boa pra duas da manhã Ó, vamos na estratégia, o Bonnie não quer sair, mano Ele cansou de brincar, velho Posso dizer Tá bem difícil Eu vou parar de falar, porque já já eu vou tomar no meu cup por causa disso Pode ser ter A Tica tá na cozinha Isso é muito bom de saber, porque aí eu posso evitar gastar energia Pria no porta O Fred saiu, isso não é uma boa coisa Porque agora eu não sei onde ele tá Onde que o Fred tá? Vou olhar o Fox aqui Acho que o Fred tá lá com o Bonnie É que se eu não me engano, não tinha imagem do Bonnie e o Fred juntos Então quando o Fred tá lá, o Bonnie buga Eu falei o Fred, nem sei se foi o Fred, a gente foi o Fred não Tá, o Fred se moviu, acho que ele foi pro Red, ele foi pro banheiro, tá Tá, pera um segundo Tá, a Tica saiu? Não A Tica saiu? Não A Tica vai me fuder de uma forma Não queria dizer nada, mas até agora o Bonnie foi Deixa ele avançar, isso não é bom Não sei pra onde ele foi Ele tá aqui Não Não sei Ah, eu não tô olhando o Fox nesse aqui Puta merda, o Fox já tá preparando pra sair de novo Eu tô ouvindo uma música pegando de fundo Isso que é muito, muito ruim Tica? É, mais ruim que isso impossível Agora eu acho que ele tá do lado da minha porta Pode Não vou mais usar a câmera, eu acho que o Fox não sai O Fred já deve tá bem perto aqui, então A Tica me fudeu Ficando na porta Nossa, o Bonnie nem apareceu, velho O Bonnie é uma pessoa mais legal daqui Ai, Glória Passei, porra Aê Bom, agora Ele vai cortar o vídeo aqui, então Tchau 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 Obrigado.